Salve galera, beleza? Alex aqui em mais um vídeo e hoje estamos aqui em mais um vídeo de mapa meus queridões Só que é o seguinte galera, presta muita atenção Vocês se lembram há dois dias atrás que eu trouxe pra vocês um vídeo do mod do Band Que pra você que não sabe é um jogo que eu joguei recentemente na live lá na Twitch Se você não me segue ainda aproveita e me segue, beleza? E esse jogo praticamente, você tá numa fábrica de tinta E o seu objetivo é escapar de várias coisas, várias coisas que tem lá Mas o principal é o Band, entendeu? Seu objetivo é escapar sem morrer, exatamente Nisso eu procurei, procurei e encontrei aqui o mapa que replica o Band meus queridões Não é mentira, ele replica exatamente como é no jogo Dá uma olhada só, olha aqui Stati, você que já viu Mano eu tô ansioso demais pra jogar Olha só, o chapter 1, capítulo 1 Mano, será que tem todos os capítulos Alex? Eu acho que sim, se tiver, dá pra gente zerar o mapa Só que a galera tem que deixar o like se quiser a continuação E se eles não são inscritos ainda tem que se inscrever, não é Stati? Pra ter continuação do mapa Então olha só, o mapa de início, ele deixa aqui algumas regras Como por exemplo, deixar o Bardis no 50% Terrarinha animatio, como que é isso? Terrarinha animatio Terrar... Animatio, ah é animatio, animatio Ah tá, tá aqui ó Terrarinha animatio, eu deixei mais animatio tudo ó Beleza Conectade textura tem que deixar no off Stati Deixa eu ver Off? Off sim, off Eu acho que isso aqui vai lagar e deve ser em qualidade Cadê? Conectade textura, o meu tá fancy Tá, eu vou colocar aqui no off Pronto, ficou em off E eu acho que é só isso por enquanto Ó, a música até... Não, eu não vou nem colocar essa música, já coloquei Não é Não, deixa pra depois Deixa, oh Stati, deixa pra... Como eu posso dizer Ah, Stati, olha aqui Ah Não, não Nem, não, nem todos os capítulos, Alexi Mano, eu arrepiei aqui, juro pra você Eu arrepiei de verdade Não queria não Galera, é que vocês não sabem o quanto esse jogo é bacana, mano De verdade, é muito legal Vai, vamos começar então Vamos começar Vai Ah, meu Deus Stati, tá aqui né Stati, fica perto de mim Fica perto de mim, por favor, fica perto de mim Ó Jump scare Jump scare, isso Vai dar um jump scare Isso é fato Beleza Isso aqui é o criador do mapa, tranquilo Por enquanto tá de boa Tô muito ansioso, tô muito ansioso Eu tô, eu tô, eu tô ansi... Olha, olha, meu Deus Calma Stati, calma Você tá brincando que tem o tradutor Tem até o narrador Você tá brincando que tem o narrador Alexi, tem até o narrador É mentira Não, 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 Stati Alexi, olha o tipo do mapa É igualzinho É igual o mapa Mano, é 100% igual, véi É mentira Não, eu não tô acreditando Eles replicaram até as rachaduras nas paredes, ó Calma, é me... Não, mano, no Stati Tá, pelo que eu entendi Nessa parte a gente tem que chegar numa coisa que é... O local de tinta Uma máquina de tinta Vem cá, vamo pra cá, me segue Eu tô com medo, eu tô com medo, Alexi Não, fica tranquilo, medo... Vem pra cá, vem pra cá Vai na frente, vai na frente, vai na frente Deixa eu olhar aqui pra trás Por que eu tenho que ir na frente? Porque eu já sei o que vai acontecer Você não sabe ainda Ah, Alexi Ai, que susto, véi É o tentador Tá, Stati O nosso objetivo, pelo que eu me lembro Aqui, ó, tem que pegar esse aqui Alexi, acho que esse negócio aqui, ó Tá vendo? O quê? É aquelas placas do Benji É as placas Aham Vai mexer em algum momento, então Seguinte Ahn... Tá, aqui é normal Quanto você deixou no teu som? No meu som? É No meu som, eu tô no 100% Não, até 31 31, tá, eu vou colocar 31 também Pra gente ser igual Pra tomar os sustos Ok Então vai, vai Tá, como... Tua música tá ativada ou não, né? Oi? Tua música tá ativada ou não, né? Nossa, fica ruim, fica ruim Você tá ouvindo a trilha sonora? Não Eu tô ouvindo Tá ouvindo? Tô Tá, Stati Pelo que eu me lembro Se eu não tiver errado Agora a gente tem que ir no lugar Onde era a máquina Vim pro programa A máquina, né? É Máquina de tinta É, pode vir Cuidado Tem de uma psiqueira por aqui Eu tô com medo Eu tô com medo Relaxa, amigo Eu joguei essa parte Eu joguei Por que tu não abre? Sabe o que é mais interessante? Eu que eu já joguei, Stati Eu já joguei esse jogo E tô com medo ainda É, você já jogou, mano Nossa, é muito... Tenta abrir as portas Aqui não tá aberta Aham Calma Aqui tá fechado Deve ser pra aqui, ó Deve ser aí, né? Era aqui Pula ali, deixa eu ver É, é pra aqui mesmo Aqui, ó Ali na frente tá alguma coisa Vem cá Peguei aqui um drink Dá pra comer Isso aqui é um negócio Pra colocar energia Pera aí, Stati Deixa eu colocar aqui Coloquei uma Falta uma Vou pegar aí Falta uma energia A gente tem que procurar essa energia agora Aqui a outra aqui, ó Deixa eu pegar Peguei Vai, coloca aí Beleza, agora a gente vai ativar aqui E vai meio que subir Aqui, ó Tem que ativar isso aqui, eu acho Ativa a lavanga, vai Não tem energia ainda Ah, não Ativei sim Fui Ativei Vai, subindo Estádio, acho que eu tô arrepiando É igualzinho Um jogo Caraca Perfeito Essa aqui é a máquina Vamos só olhar a trilha sonora agora, musicona Tá, agora vem Vai, vai pra frente Pode ir, vai Vai, vai, vai Vamos rápido Vamos zerar essa aqui Num tempo de recorde Aí, cadê? Toma cuidado É só você não tomar susto Ah, abriu aqui, ó Aqui, ó Vem cá, Static Aí, abriu também? O pior Eu não lembro Certeiro Onde é as coisas Mas eu tô tentando lembrar aqui Tinha um lugar Não, vai ter que encontrar o machado O machado? Não Não tem Calma aí, Static Procura em todo canto Olha em todos os cantos Deve ter algo A gente não sabe o que é Tem aqui na room Que é a porta Entendeu? Deixa eu ver Vem cá, me segue Me segue Cadê? Aí, tá fechado, não? Tá fechado Aqui não é É, sim Tenta Sabe o que você pode fazer? Se ele faz algo Não faz algo Tenta abrir as portas Entendeu? Sim, sim Porque tem hora E esse aqui Esse aqui que abriu na frente Aqui, ó O quê? Isso aqui tava fechado, lembra? Não, tava aberto Não, tava fechado, Alexi Tava aberto Tô te falando, menino Tava fechado, meu querido Ó, o pior é que eu não me lembro muito Que eu já passei Faz um pouquinho de tempo O negócio É tentar abrir as portas Uma delas Deve estar aberta pra gente Vem pra cá, Static Juro que eu acho que é aqui, Alexi Eu tenho certeza que é aqui Será? Ali é a saída Ó, depois Tô falando pra você Que tava fechado ali, ó Vai lá, vai Aconte então, vai Eu vou confiar em você Aonde era? O certo Deixa eu ver Essa porta aqui não abre Ó, a gente não passou Por aqui não, Alexi Não passou? Acho que não Isso aqui faz algo, ó Ah, aqui não fala Fala sim Fala sim É igualzinho Mentira, não Fala, Alexi Tô ficando com medo, velho Calma, Static Sabe o que é o único ruim? É que não é legendado É, então É aqui, Static Vambora Vem comigo Anda junto Anda junto Vai do meu lado Nós dois Abre essa porta Abriu, não Abriu Aqui abriu Deixa eu ver se tem algo Entra aí Não, não é Calma É aqui, vai, vai, vai Rápido, rápido Vamos passar rápido Eita, Alexi Tem um bonequinho aqui Esse bonequinho Lembra a localização, Static Não vai precisar dele depois Aham Aqui, ó Aqui, ó Não, acho que não é esse aqui Ainda não Será? Não, não é esse aqui Ainda não Tem aqui numa porta Uma porta, né? É, vem cá, vambora Vamos voltar aqui Lá tinha outro lado também Sim, sim, vai Tenta olhar pra todos os cantos Pera aí Não abre Não abre também Toma cuidado Oh, eu tô ficando com medo, Static Eu tô ficando arrepiado Eu não sei O quê? Isso aqui não tava aqui, não? Tava sim, tava sim Relaxa Não tem medo de susto agora, não Relaxa Aqui, aqui, ó É pra cá A gente não veio pra cá É aqui Ai, que susto Eu sei também Eu sei também Tranquilo Meu Deus Não é agora que tá susto, não Fica tranquilo Ali, ó O Boris morto O Boris, o Boris Aqui, Static Ai, meu Deus É aqui, ó Lembra que eu tenho que encontrar essas seis peças? Ah, sim, sim Eu lembro, eu lembro Tá Guarda É o ursinho A caixa de som A tinta A engrenagem A caixa de som Eu tenho livro Ai, meu Deus do céu Eu falei pra você, Lexi Que eles tão se movendo Beleza Continua, normal Falei que eles tavam se movendo, Lexi Tranquilo Tamo junto, Static Tamo junto O negócio é não ter medo Meu Deus Esse aqui é o Boris morto É o Boris Tá aqui, Static Eu encontrei uma A chave? Encontrei a chave O... O bichinho de pelúcia Não era aquele que tava lá, ô? Lá, Alex? Era Esse bicho de mexa também, Static Ele não tava aqui, eu acho Esse aqui não Esse aqui não tava aqui nem ferrando Você lembra onde era o bicho de pelúcia? A gente acabou de sair de lá É, é Tipo, é só pegar o... Aqui, ó Vem aqui, me segue Certeza, vamo lá Vamo tentar... Ó, o nosso objetivo aqui, gente É tentar zerar o Bade em tempo record Porque eu já zerei Eu zerei no jogo normal Agora aqui eu nunca zerei Deixa eu ir pra cá, ó Tá, falta quatro O Static Falta a caixa de tinta Aqui, ó Esse aqui, não é? Pega, 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 pega Deixa eu pegar Pegou, boa Peguei, peguei Ele faz até barulhinho, velho Tá, beleza Calma Falta agora O livro Se eu não me engano Isso aqui não é nada, não Não Falta uma tinta também Uma tinta Calma Pode ir Eu sei que lá, Static Perto do Boris Tem outro Porque eu não lembro o que é Mas tem perto do Boris Tem algo aí? Não, aqui não tem nada Vambora, então Vambora, vambora Vambora pra cá Vamos voltar perto do Boris Tranquilo A porta abre? Então abre Tem que lembrar O Zó que a gente não foi ainda Entendeu? Sim O negócio do Bande É a gente Aqui, ó Aqui, Static Pra ir? É Tá Tinha um negócio por aqui, ó Se eu não lembro o que que era Aqui, ó Essa porta abre, Alexei Abre É aí, é aí, é aí Vai, acho que a caixa de tinta tá aqui Calma Deve tá por aqui Eu tenho certeza Essa porta aqui deve abrir também Abriu? Vambora, vai Abriu Ai O pior que eu não lembro, Static De cor, onde tá as coisas Voltou pra cá, Alexei Voltamos É Aqui embaixo Tinha um Não tinha um A caixa de tinta Cadê? Eu não lembro Mas acho que tinha um aqui Peraí, Static Se eu não me engano, agora Aqui, aqui é o book O book, boa, boa, boa Falta três Falta a caixa de tinta Caixa de tinta Qual a outra que falta? Vamos levar esses de uma vez? Vamos, vamos, vamos Pra ele já lembrar o que falta Falta um negócio de música Que eu sei A caixa de tinta Sim Vem pra cá Aqui, vem pra cá Deve ter alguma coisa aqui no baú Aqui, ó Encontrei a engrenagem Boa Engrenagem, falta dois Falta a caixa de tinta E... Vamos levar, vamos levar primeiro Vai, vamos levar Tá, vamos lá, vamos lá A gente pega e já coisa o negócio A gente já passa a primeira fase Tem que começar a decorar o zumbard Não, acho que é pra cá, ó Aqui tá o Boris, ó Deixa eu ver Aqui, Static, ó Aí? É, o Boris tá aqui, ó Tá Se eu não me engano, Static Não, é que sei aqui, ó Eu sei, mas se eu não me engano Tinha algo aqui perto dele ainda Eu só não sei o que é Mas tinha algo aqui perto Tá, vamos colocar Aqui nessa sala, será que não tem nada? Coloca o livro aqui, Static Cadê? Onde é que é o book? Engrenagem Ó, aqui é o buchinho de polícia É o buchinho de pelúcia Como é que coloca? Então Ah, é perto e embaixo É perto e embaixo, Alex Embaixo? Isso Não foi Aqui, ó Essa parada preta aqui, ó A preta? É Não tá indo, meu Tem que ter que colocar o negócio na mão, né? Não tá indo Drop pra mim, drop pra mim Eu acho que foi porque é você que pegou, Static É você que tem que colocar Foi? Ah, eu acho que é em ordem, Alex É em ordem, é verdade Tá Coloca aí, cadê? Eu não tô com a chave, não Ah, sumiu Você não pegou a chave, não? Sumiu Ué, a chave que tava no Boris Sumiu do meu inventário Puxa Deixa eu apertar você aqui Aperta aqui, vai Porque você colocou Ó Shift Não Tá, vamos decorar Falta a caixa de tinta O negocinho de música Isso A engrenagem tá aqui Só que eu não consigo colocar ainda A engrenagem já tá E a caixa de amendo Vamos lá no Boris de novo Tá, vamos lá, vamos lá Pra gente pegar o O negócio Ih, será que bugou o mapa? Não é possível que bugou Ah, acho que não, Alex Static, sabe o que eu acho que bugou? Hã? Duas pessoas pegou a mesma coisa Eu acho que isso não pode Mas você pegou Eu e você pegou o quê? Eu não peguei a A chave não Eu peguei a caixa Então, a gente pegou a Não era pra os dois pegarem Ah, era só pra um pegar, né? Entendeu? Vamos tentar de volta lá Se não der, vamos ter que fazer alguma coisa pra arrumar Tá, tá Mas por enquanto tá de boa Se você parar pra pensar Nossa, muito da hora, Alex Só que dá medo Clique ele É, tem que colocar isso aqui Pra depois liberar isso aqui, ó Calma, não tá indo Ó, essa aqui também já dá pra colocar Os que tá escrito Clique here Eu acho que já dá pra colocar Ah, não Tentei colocar em ordem Não, aqui não foi, ó Se bem Se bem É, aqui Será que tem que ficar atrás? Mas você tá sem a chave, né? Eu tô sem a chave Bugou Então, tem que tá com a chave Tá, vamos matar a caixa de ameta Beleza Caxe de ameta não O... A tinta Calma Se eu não me engano, Stati A tinta tava por aqui, ó Deve ter uma porta A gente não abriu ainda Então Olha em todos os cantos É muito importante Aqui, tá perto? Não, aí a gente vai trocar o Boris Vem cá, vem cá Eu lembro que tinha alguma coisa por aqui, Stati Tinha alguma coisa por aqui Que eu não me lembro aonde tá Em nenhum lugar que tá Mas eu sei que tá por aqui perto Perto do Boris mesmo Tava perto da tinta, se eu não me engano Não, 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 não Não, vambora, vambora, vambora Vamos procurar a tinta Vambora aqui, ó Vamos lá que a gente não foi ainda Aonde que a gente não foi? Não sei Vamos tentar voltar pra lá O negócio agora é não ter medo e ir rápido Então Aqui, ó Vamos tentar voltar pra cá, ó Tipo, voltar, Alex, aí, ó Pra cá, ó, pra cá Onde eu tô aqui, ó Tá me vendo? Aí, pera Aqui, olha, Nick Aqui, vem pra cá Vamos ficar aqui perto Nada aqui Beleza, tá suave Calma Tá, esse aqui é o cara falando Você tá indo pra frente? Vê se tá aí Não, não tem nada Nada, certeza? A porta, você tá abrindo? Aham Nada aí? Nada aqui também Vem pra cá, então Tá, aqui a gente pegou o ursinho, né? Beleza Aqui a gente não volta Vambora Aqui a gente não tem que voltar Tá Vai, vambora A gente vai ter que voltar tudo E tentar abrir as outras portas, Alexei Sim, o negócio é a gente tentar E onde a gente não foi até agora Aí mesmo Fica tranquilo Porque é pelo que eu me lembro Aqui não dá su... Tá, né? Tá, né? Retira o que eu disse Aqui, Alexei O CD Boa Pega, Stati Pega aqui, Stati Acho que só você pode pegar Pegou? Peguei Boa Aham Vai, continua Vai, Stati Sai da minha frente Calma, calma, calma A porta abre Não abre Eu tô preso, Stati Ai, que susto Tô não Pode ir, vai Qual que falta? Será que não tá nessa posta de tinta aqui, não? Não, não tá Continua, continua Vai, vamos rápido Aqui a saída A gente começou aqui A gente começou aqui A tinta tá por aqui Tá por aqui a tinta Eu me lembro Eu me lembro Tá por aqui Só não sei aonde Mas tá por aqui perto Falta dois, né? Calma Aham Tá, vambora Aqui, ó Pera Não tá aqui Não abre Deve tá por aqui, ó Vem cá Abra essa porta Não, vem cá Vamo reto Cadê? Aí Aqui, ó Nada Aqui é o Stati, ó Tá aí? Era aqui, ó Ali, ó Pega ali, pega ali, pega ali Pega ali, vai lá Pega lá Isso aqui? Aí, boa Peguei Boa, acho que pegamos tudo Pegamos tudo, será? Não sei Pegamos tudo Agora a gente tem que lembrar Onde era a sala Era pra cá Eu acho que era reto mesmo, viu? Por aí? Por aí, vai Pode ir, pode ir Eu acho que vai ser tempo recorde, galera A primeira O primeiro capítulo, pelo menos Aqui Porque a gente já sabe como é que é também, né? A gente já jogou uma vez Eu, na real Eu, na real O Stati, que ele sabe Eu assisti vocês É, mas você já sabe como é que funciona Sim Ó, agora, Stati Que a gente vai ativar isso daqui Vai, vai, pode ir A gente vai ativar o negócio Vai ativar a alavanca Vai voltar lá na engrenagem Vai virar ela E depois a gente vai ter que Liberou todos? Liberou todos Vai, 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 vai Calma, calma Coloca, coloca Coloca o primeiro Colocar o disco Não sei, quer colocar o que der, mano Aí, o disco foi Foi, vai, coloca o outro O de tinta foi Aqui também vai Foi Agora aqui, a engrenagem É, mas aqui eu não tenho a Eu acho que foi porque Eu que bloquei, mano Não, mas não tá no seu inventário, não? Não tá Deve ter bugado Pera aí, Stati Vem cá Vamos voltar ali no Boris Vamos, vamos, vamos Vamos ver se a engrenagem tá lá Se não Stati Sumiu o bichinho daqui, né? Sumiu o Stati Ah, eu falei, véi Eles tão se mexendo sim, Alex Tão se mexendo sim Tá Faz o seguinte, gente Vamos reabrir o mapa Porque bugou A engrenagemzinha sumiu Conseguimos Isso bugou Colocamos aqui a engrenagem A gente saiu do mapa Entrou e voltou lá no Boris A gente pegou E agora, o que a gente tem que fazer? Ligar, não é? Liga, liga, liga É agora? Não, Stati A gente tem que voltar lá no... A gente tem que voltar lá no... Aham Sim, lá no... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sabe aonde era o... Que eu te falei que tinha um negócio assim que gira? Sim, sim Vamos lá, vamos lá, vai Anda, corre Aí eu travei É pra cá É pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá, ó Cadê você? Aqui, ó Aonde? Ah, que susto Vai, 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 vai Eu tô em choque Daqui a pouquinho, Stati Tá chegando a hora do susto Eu também, eu também Relaxa, não é agora Na hora que for eu te aviso Fique tranquilo Tem que voltar Sabe aonde estava o ursinho? Era pra cá, não? Porque lá no ursinho Tinha uma engrenagenzinha Ai, que sono Filho da mãe! Filho da mãe Eu também tomei o susto Ai, meu Deus, velho Pode ir, pode ir Ali mesmo É aqui mesmo Mentira que tem isso, Stati Vai, vai Ativa logo É aqui, ó Meu Deus Vai, Stati Vai, Stati Rápido Sai daqui, sai daqui Começou, começou Vai, vai Rápido, rápido Como que eu saio? Eu não consigo sair Eu não consigo Vai, Alexi Stati Vem pra cá Tem que vir pra cá É aqui? Caraca, meu Deus Foi, vai, 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 vai Não, eu tomei muito susto agora, velho Não é o susto agora Não é o susto agora Relaxa, o susto não é agora Sabe? A hora que o machine apareceu, velho Temo que te vai alavanca Pode ir, vai Vai, vai, vai Vai na frente Eu não, vai Você, eu já joguei Você que tá no assusto Vai, Stati Que bom dia Eu já joguei Não, não, não Eu sou cagão, você sabe? Vai Ai Calma, eu tô tudo bugado Com sensibilidade A gente tem que ir aonde agora? Ativar a alavanca Calma, vem pra cá Não, não era aqui não Era aqui? É sim, pra cá mais rápido Eu não tô acreditando Que tá tudo igual ao do game Cês não tão ligados Gente Caraca É pra cá, Alexi É, vai, 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 vai O negócio é errado Porque nós estamos mais susto Menos susto Se demorar muito é pior Vai, ativa a alavanca Aí, foi Ativou Stati, olha que da hora Oh, aqui, ó Ah, você tá Mano, o cara aqui fez Isso é genial, mano Vai, vamos lá Vai, Stati Vai na frente Vai na frente Ai, meu Deus Eu vou tomar um susto, né? Não vai não, né? Agora não, relaxa Agora não Pode ir, Stati Vai Não, não é que não É reto, é reto Você lembra aonde? Pode ir aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui, Stati Sabe aonde era o Aonde era aquela máquina? Ah? É aqui, eu acho Vai reto e vira a esquerda Aquela máquina A esquerda, a esquerda aqui A esquerda aqui, ó A esquerda Vai Eu tenho que pegar a tua visão agora Eu sei o que vai acontecer Pra cá? É pra cá Onde tá aquela máquina, se não me engano Aqui, ó É pra cá, vai Calma, espera, não vai Pode ir, vai Vai Pode ir, vai Pode ir, vai Corre, Stati Vai, Stati Corre Eu tô preso, Stati Corre Vai, corre Vai, como que sai? Vem, me segue, me segue, me segue Rápido Vai, Stati Esse barulho primeiro Vai, Stati Você me prendeu, Stati Corre Me segue, me segue Vem, Stati Corre Corre Vem, Stati Me segue Aqui, a saída A saída A saída A saída Vem, Stati Me segue Só me segue É pra cá Eu fiquei, eu fiquei Alex, eu fiquei É aqui, Stati É aqui, vem cá Eu me deixo aqui não, Alex Eu tô aqui, eu tô aqui Eu caí Calma, esse é o capítulo 2 já? Não, acho que não, hein Tá, eu não me lembro O que tem que fazer aqui Aqui, Stati Tem que tirar a água Água não, isso aqui Ô, sabe o que foi ruim? Eu fiquei preso Tá, vai na frente Você tomou susto Aquilo lá mesmo? Eu tomei, mano Eu tomei, de novo Pode ir, vai Ah, Alex Eu já tô vendo já Aqui não tem susto não Eu tô tranquilo Aqui não tem susto É só a música Relaxa Você jogou o jogo O jogo é pior, mano É, tô te falando E você vai Olha que cê é medroso Olha que cê é cagão Tô te falando, vai Tem que tirar isso aí Vai, desliga, desliga Vai Tem que bater, ó Ah, tem que bater Pra desligar Pra tirar aqui, ó Tem uma hora que não vai precisar disso aqui, viu, Stati Fica esperta Pode descer, vai Tem que esperar Calma aí, Stati Tem que ver se é o seu capítulo 2 Porque se for, a gente tem que finalizar Então Será? Ó, não sei Vamos dar uma olhada Isso fica aparecendo no início Aham Pera aí, gente Vamos ver se é o seu capítulo 2 Porque se for, a gente vai fazer em outro Vídeo Porque dava o seguinte Dá pra fazer cada capítulo em um vídeo Entendeu? Não, Stati O capítulo 2 começa quando a gente tá deitado Vai Tem muito ali pela frente Sem medo Vai Pode ir Sem tensão Tamo tranquilo Agora, se eu não me engano A gente tem que desligar o negócio de novo, Stati Que pode ir Aqui é de boa Aqui não vai acontecer literalmente nada Desliga ali pra frente ali, ó É só bater Foi? Foi Fica perto de mim Fica perto de mim Vai, pode ir, pode ir Ó, galera Detalhe Eu não tô Eu tô com medo sim Só que Eu já sei o que acontece Por isso Eu tô deixando o Stati aqui na frente O Machado O Machado Quer que eu pego ou você pego? Não faz Tá, eu vou pegar Pega Pega você Não dá pra me pegar É, você tá como o principal Deve ter bugado Aí eles tem que encontrar a saída Quebra ali, Stati Quebra ali, ó Tem que quebrar isso aí Pra gente sair Rápido 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 Agora tem que ser rápido Não pode perder tempo agora Vai, continua Vai na frente Se você tá com o Machado Tem que matar Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Vai Agora é capítulo 2 Eu acho Ai, que susto, Stati É o capítulo 2 agora Ele vai aparecer agora Ai meu Deus A gente já falou Ó, ó Eu ouviu, né Capítulo terminou Galera Agora é o seguinte Vai começar Um novo capítulo Ah, não Na verdade Volta pro lobby, Stati Isso aqui é bom Volta pro lobby Lembra que dá pra instancionar No lobby Meu amigo Que mapa perfeito Gente Agora é o seguinte Se vocês querem Uma segunda parte Desse mapa Tem que deixar Muito like mesmo Porque esse band Esse mapa do band Ele tem Todos os capítulos O jogo inteiro Então Se vocês querem Vamos bater recordes de likes Eu quero mil likes nesse vídeo Se tiver um likes Eu trago a segunda parte Pra vocês Fechou? Então, olha só Esse vídeo vai ter um por aqui Se você gostou Não esquece Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreve Se não perder nenhum vídeo Olha só Eu vou indo nessa Tamo junto E até o próximo capítulo Que é o 2 Falou!